Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós temos uma live especial sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Daqui a pouquinho nós vamos nos conectar com a professora Patrícia, que é química responsável pela futura consultoria, que traz para a gente soluções ambientais, soluções de segurança do trabalho. Então vamos aguardar aí alguns minutinhos até a Pathy ingressar para a gente conversar um pouquinho. E, olha, a Pathy entrou. A Pathy ingressou aqui, deixa eu convidá-la. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Pathy, você consegue me mandar uma solicitação de entrada? Eu não estou conseguindo te convidar. Brigitte aqui também, Luiz também, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, como a gente pode participar de tudo isso. Vamos ver se você me aceita aí. Está conectando. Oi, Tati. Olá, gente, tudo bem? Tudo e você? Que saudade. Tudo. Ah, eu também, Heitor. Muita saudade. Primeiramente, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado novamente um convite nosso aqui do BioUnderlineAguera. E num dia tão especial para todos nós, químicos, biólogos, cidadãos de um modo geral, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É sempre um privilégio conversar com você, que representa tão bem a área ambiental e luta, né, frente a um monte de mudanças, inovações que a gente precisa aí, não só com a consultoria, mas como cidadã mesmo, ativista que você é. É um prazer e um privilégio ter você aqui. Ah, obrigada. Eu queria agradecer por você ter me convidado, né, em nome aí da universidade, do curso aí também do pessoal de Ciências Biológicas. Estou muito contente de estar aqui com vocês nesse dia, né, tão especial, que a gente está feliz, ao mesmo tempo triste por algumas coisas, mas, né, é o papel nosso aí de cada dia, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que a gente pode fazer para contribuir, para a gente ter um meio ambiente mais equilibrado e mais conservado. Temos algumas pessoas já aqui, temos consultoria NutriQualidade, Tia Lilian, que foi nossa aluna lá na universidade, bióloga também, Rafa, Brigitte, que é nossa aluna, nossa futura bióloga, Sejam todos bem-vindos. Pátia, vamos começar o nosso papo falando um pouquinho do porquê Dia Mundial do Meio Ambiente, né? O que que hoje tem de especial que fez com que o mundo olhasse para o meio ambiente? Na verdade, né, a gente fala Dia Mundial do Meio Ambiente, está tendo várias coisas durante essa semana, durante esse mês, e eu fiz até algumas reflexões, né, durante essa semana, porque, assim, a gente sabe que não é para se tratar só do meio ambiente nesse dia, ou nessa semana, que é algo muito mais profundo que isso. Mas, em contrapartida, eu acho importante a gente pegar o gancho, né, vamos dizer assim, a oportunidade, que todo mundo está falando nisso, é para começar a rever algumas coisas, né? Esse dia, ele foi instituído, né, lá atrás, numa convenção, em 1972, também, onde foi feito aí um documento muito especial sobre a questão ambiental, de educação ambiental, e aí entrou essa parte aí do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, acredito que seja aí um dia para a gente refletir, né, não só com ações pontuais, mas que a gente possa refletir aí de como que a gente quer deixar, né, o nosso planeta para as futuras gerações, e não só para as futuras gerações, mas também para a gente viver bem a, né, a nossa vida aqui também, né? Exato. Essa conferência, né, que foi a conferência de Estocolmo, ela marcou lá atrás uma das primeiras discussões que a gente tinha, que só surgiu oficialmente em 72, o que é um absurdo, porque a gente já tinha começado uma destruição ambiental, bom, até aí, desde que o homem se torna sedentário e deixa de ser nômade, né, tudo isso acontece. E é importante a gente falar que meio ambiente a gente precisa pensar todos os dias, como você falou, né? Porque nós somos parte integrante do meio ambiente. E eu vi algumas coisas que você colocou lá na Futura, hoje, inclusive, que você fez uma caixinha de perguntas para as pessoas dizerem o que representa, né, qual é o lugar que representa o meio ambiente. Eu achei muito interessante, porque tem uma dinâmica que eu gosto muito de fazer com os alunos, acho que alguns que estão aí devem lembrar, que é sempre nas primeiras aulas do meio ambiente, a gente verificar qual é o nível de consciência ambiental que a pessoa tem e mostrar, através de uma série de questionários, se essa pessoa pensa no meio ambiente natural, se ela pensa no meio ambiente construído ou se ela pensa de maneira integrativa. E é interessante que eu olhei lá as suas caixinhas de respostas e boa parte das pessoas colocaram lugares que são ambientes praticamente preservados, né, permanecentes, o que representa o meio ambiente para elas. Então, a gente ainda tem aquela consciência que meio ambiente é natureza, né? Está distante da gente para muitas pessoas. E, na verdade, não é isso, né, Pathy? Não, na verdade, o ambiente é o ambiente urbano, o ambiente natural, que foi realmente o que o pessoal colocou, né? Então, o pessoal falando de Paranapiacaba, Represabilis, Parques, etc. Porque, realmente, quando a gente fala de meio ambiente, o pessoal já pensa logo em natureza. E, na verdade, não é isso, né? É algo muito mais complexo. Então, quando a gente falar de meio ambiente, a gente tem que pensar desde a nossa saúde, dentro do ambiente natural ou não. Então, a gente vive, a maioria hoje da população aqui no Brasil vive em meio urbano e não é por isso que a gente não está integrado ao meio ambiente. Então, tem muitas vezes também que o pessoal fala, eu preciso fugir, fugir para o meio ambiente. Não, mas, na verdade, você já está, você já é o meio ambiente, né? Então, é importante que a gente pense também que a gente já faz parte desse todo. Então, assim, se eu estou em plena Avenida Paulista, eu estou fazendo parte do meio ambiente. A Avenida Paulista é o meio ambiente e a gente tem que pensar nisso integralmente, né? É, a nossa casa, né, é o meio ambiente. Fez parte ali de um ambiente natural que foi modificado, construído, adaptado para as necessidades, puxando a sardinha aí para o lado biólogo, para as necessidades de uma espécie que foi a espécie humana, né? E tem uma gente, tem essa capacidade de modificação do meio. É uma capacidade extrema que afeta a saúde, afeta a qualidade do ar, afeta a qualidade da água, afeta a disponibilidade de nutrientes para outras espécies, né? Então, a gente, o nosso modo de vida, ele é muito predatório. Eu costumo dizer que o ser humano, ele é extremamente influenciável e influenciante do meio ambiente. Ele consegue alterar o ambiente como uma grande catástrofe natural, é capaz. Tudo demanda do tempo, né? E já que a gente está nessa semana e nesse dia, que é tão importante para a gente falar do meio ambiente, eu acho que o que a gente precisa frisar com todo mundo que está aqui participando, e que vai ver essa live depois, é como nós, todos os dias, podemos modificar o meio ambiente para uma melhora futura. A gente fala muito de sustentabilidade, como você disse. E aí, a gente tem muitas formas de enxergar sustentabilidade também. Atualmente, são mais de dez vertentes de sustentabilidade que a gente tem, é isso? É, existem várias, né? E assim, aquela questão da sustentabilidade que sempre falava dos três eixos, né? Que era o social, o econômico, o natural, e agora tem já alguns outros enfoques que já falam, não, mas tem o cultural, tem o político. Então, tudo isso também vai agregando mais, porque eu não consigo falar de sustentabilidade, por exemplo, sem dar a devida importância para a cultura daquele local. E como que ela pode influenciar e ser influenciada também por algum tipo de atividade que a gente vai desenvolver naquele local. Então, a questão política também, não estou falando aqui de politicagem, mas a questão assim, como o ambiente político pode influenciar também nas questões de sustentabilidade, e influencia muito, né? Então, a gente sabe, então, sustentabilidade é algo bem complexo, né? Desenvolvimento sustentável, que o pessoal também fala muito, e aí tem também algumas críticas ao desenvolvimento sustentável. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, muitas vezes a gente está linkando essa palavra crescimento. E geralmente, quando fala de desenvolvimento, a gente é um aumento do PIB, aumento do poder econômico, e isso às vezes traz alguns problemas ambientais também. Então, às vezes a gente também usa muito o termo sociedade sustentável. Então, o que a gente vai fazer para termos aí uma sociedade mais sustentável, com o meio ambiente equilibrado, com saúde, economia, gestão social, né? Então, são coisas que a gente acaba pensando aí também. Bom, e pensando em tudo isso, né, nós estamos no meio de uma situação muito delicada para a população mundial, que é a pandemia da Covid-19. Então, desde finalzinho de 2019, tivemos o vírus, o Sars-CoV-2, que se espalhou rapidamente pelo mundo, e acabou deixando as pessoas mais em casa. Tivemos até algumas consequências positivas para o meio ambiente natural. Eu acho que todo mundo deve ter visto que o canal de Veneza foi repovoado por alguns organismos, a gente diminuiu a poluição ambiental atmosférica de muitos lugares, mas também a gente deixou as pessoas mais em casa, gerando mais impacto também. Fala um pouquinho dessa questão das pessoas ficarem em casa e trazer um benefício para um lado, mas também a pessoa está consumindo mais, é muita entrega, é muito delivery, é muita embalagem. Sim, né? Então, começando aí sobre o nosso papel, né, que a gente tem o nosso tema principal. Realmente, o que você falou é verdade, né? E eu estou lembrando aqui do ano passado que a gente fez uma live, foi até o Luiz, eu fiz com o Luiz, e a gente ainda estava pisando em ovos com essa questão da pandemia, a gente não estava sabendo muito o que estava acontecendo, mas já tinha esses resultados aí. A gente até comentou do canal de Veneza, a poluição atmosférica baixou, enfim. Só que, em contrapartida, realmente a gente está vendo, né? As pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais delivery, e a gente está aumentando a quantidade de material descartável. Então, o resíduo também começou a aumentar. Tá. Porém, olha que engraçado, né? Eu trabalho, assim, eu tenho um contato bastante, assim, mais próximo com o pessoal de cooperativa. E mesmo em meio à pandemia, com todo esse lixo, né, esse resíduo aí sendo gerado, a quantidade de resíduos que chegava na cooperativa era menor. Então, bem, a gente estava indo mais regido, mas não estava indo para o lugar certo que deveria. Mas será que as pessoas, por algum motivo, não estavam levando até as cooperativas? Ou houve algo no meio do processo aí em muitos municípios que diminuíram, por exemplo, coleta seletiva porta a porta? Porque é raro. As duas coisas, sim. Porque, assim, tem os ecopontos, né, onde a pessoa vai e deixa, e muita gente também, como não queria sair de casa, né, lógico, e isso a gente acaba entendendo. E também mudou toda a rotina aí, municipal, de coleta e etc. Então, teve uma época que eles estavam, assim, bem... Uma situação bem complicada, porque não estava chegando resíduo, né? Outra coisa também, que às vezes a gente fala, mas não tem nada a ver. O consumo de bebidas aumentou. Isso também tem um impacto para a saúde, né? Nossa, então essa pessoa está mais em casa, vou beber mais. E muitas pessoas também entraram em processos depressivos. E tem essa questão, né? Tem a gente que estuda a parte de consumo consciente, tem pessoas que vão atrás de compra achando que isso vai trazer um alívio. Na hora pode até trazer. Mas depois isso passa e ela quer comprar de novo, achando que ela vai ficar feliz com aquilo. Então, nesse processo de pandemia, gente que já estava ruim, né, vamos dizer assim, ficou pior. Gente que estava tudo ok, ficou ruim. Então, a saúde mental das pessoas também acabou sendo influenciada. E aí tem toda essa questão da mídia, né? Tipo, ah, compre isso que você vai ficar melhor. Ah, se você tiver isso, você vai ficar mais tranquilo. Ah, se você comer isso aqui, você vai ficar melhor. Né? Então, isso também acaba estimulando o maior consumo. Sim. É, e a gente ainda tem um grande problema da indústria do consumo, né? Que não é o produto em si. São as várias embalagens, é a quantidade enorme de plástico que vai em tudo isso. E muitas vezes a pessoa em casa mora, sei lá, num condomínio residencial, que não faz um programa de coleta seletiva, de separação. Ela acaba não sabendo onde é o ecoponto. Tem todas essas situações. E uma coisa que eu percebi bastante nessa época de pandemia também é quanto as pessoas começaram a dar mais valor às residências e reformar as residências. Se a gente olhasse nas ruas, eram caçambas e mais caçambas de entulho. E o entulho é um tipo de resíduo extremamente impactante. Porque você não pode descartar em qualquer lugar. E volumoso, né, Arthur? Sim. E muito volumoso, esse é o problema. Então, assim, o que a gente sempre fala, que se a gente quiser melhorar e contribuir para as questões ambientais, a gente tem que já pensar, primeiramente, no indivíduo. Então, eu, como Patrícia, o que eu posso fazer? E depois tem a questão da coletividade também, né? Que eu posso até depois dar alguns exemplos. Mas, assim, estamos no meio de uma pandemia. Vou reformar minha casa, ó. Legal, né? Vi que é necessário. Eu acho que muita gente aconteceu isso. Eu, assim, eu nunca fui de comprar muita coisa para a minha casa. Porque eu quase nem fico em casa, né? A gente trabalha o dia inteiro fora. E aí, quando você está, você fala, ah, acho que ia ficar legal uma coisinha aqui e tal. Mas, tudo bem. Pode consumir? Sim. Mas, consumam de uma forma, por exemplo, que você saiba de onde veio aquele material. Quem fez aquilo. A gente, quando trabalha com consumo consciente, a gente pega muito nessa questão aí de conhecer o seu produtor. E eu não estou falando só de alimento. Pode ser de qualquer coisa. Ah, eu vou comprar uma almofada. Será que a moça aqui do lado da minha casa costureira não faz? Então, eu vou estar ajudando a economia local. Eu vou estar desperdiçando, por exemplo, menos combustível que eu teria que me locomover para algum lugar. Eu vou estar gerando menos CO2 para a atmosfera. Então, tudo isso. Uma compra de uma almofada, a gente pode, sim, refletir também num hábito melhor aí para o meio ambiente. E a mesma coisa da comida, né? Tá, eu vou comprar em casa. Então, tinha aquelas feiras que o pessoal trazia. Em vez de você ir para a feira, a pessoa traz na sua casa. Por que não procurar um produtor local orgânico, por exemplo? Que hoje a gente tem sorte aqui no ABC que está aparecendo bastante coisa legal. Eles vêm trazer em casa. Então, é uma forma da gente consumir de maneira diferente. Ou também, né? Estou em casa, tenho um tempinho. Será que eu tenho lá um espacinho para eu plantar o meu próprio alimento? Sei lá, algum tempero, alguma coisa assim? Então, isso também vai beneficiar a questão ambiental e principalmente da nossa saúde. É, os impactos, eles são vários, né? Tanto para o lado positivo, quando a gente muda uma pequena atitude, quanto para o lado negativo, quando a gente não muda de atitude. Essa é a questão que eu acho que é central aí. O nosso papel como cidadão. Eu não preciso ser um biólogo, um químico, um técnico em meio ambiente para influenciar positivamente no meio ambiente. A gente falou já muito no passado sobre a importância da aplicabilidade da Agenda 21, que surgiu lá atrás, com várias situações interessantes de como você diminuir o seu impacto ambiental gerado de forma negativa no meio ambiente, agindo de forma local, regional ou até em âmbito nacional e assim vai. O que uma pessoa pode fazer no dia a dia dela que ela consegue mudar uma pequena rotina e ela melhora não só a própria qualidade de vida, mas ela melhora o todo, o meio ambiente? O que a gente pode pensar? Você falou sobre o consumo na localidade, ao invés da gente se deslocar, mas dentro de casa, por exemplo, eu não quero fazer mais nada. Existe alguma coisa que a gente consegue fazer em casa para uma economia de água, por exemplo? Ou até mesmo para reaproveitar alguma coisa? Conta aí para a gente o que a gente pode fazer no dia a dia. Eu acho que a primeira coisa que a gente já tem na nossa mão, que está muito fácil e hoje a gente é capaz de fazer tudo, encontrar tudo, é o celular e ele dá várias dicas do que a gente pode fazer na questão de onde comprar ou, por exemplo, vou querer comprar alguma coisa. Será que essa empresa é responsável? Será que tem algum tipo de processo ambiental? Ou sei lá, um processo trabalhista? Tudo isso a gente consegue constar na palma da nossa mão. Então, está muito fácil essa questão de compra. Agora, estou dentro de casa. O que eu posso fazer, por exemplo, para reduzir aí a quantidade de água que eu uso aqui? Então, vou dar umas dicas bem simples, tá, Heitor? Que, assim, é fácil de o pessoal fazer. No caso das torneiras, existe um redutor de vazão que você pode colocar nas torneiras que isso também vai, acho que, reduzir, se eu não me engano, 30% do seu consumo aí na hora que você estiver lavando a louça ou lavando roupa, etc. Uma outra coisa também que muito se falou e parece que agora o pessoal está esquecendo, né? E a gente vai entrar falando disso sobre água. Eu li agora essa semana que o INPE já disparou aí um alerta sobre uma crise hídrica que a gente vai passar aí nos próximos três meses. Região centro-oeste e sudeste, principalmente. Então, é voltar aquela coisa, né? Tipo, ah, não preciso ficar jogando água com a torneira todos os dias no meu quintal. Né? Então, tem isso também, aquele costume do pessoal ficar varrendo com a água lá de mangueira ou lavando o carro com mangueira. Então, tudo isso também a gente pode substituir por o balde, por exemplo. 20 minutos de banho. 20 minutos de banho. Aquela coisa de fechar a torneira, né? E aí, etc. E aí, uma outra coisa também que dentro de casa a gente pode pensar nisso é que a gente fala muito dessa água que a gente consome, né? Que a gente vê. Só que existe uma água que a gente não vê que tá em todos os coisas que a gente também consome. Roupa, alimentos, etc. Então, quando a gente também faz, por exemplo, um planejamento dentro da nossa casa de o que eu vou preparar. Não deixar a comida estragar, por exemplo, né? Às vezes compra tanta coisa, estraga. Isso também faz toda a diferença na questão da água, né? Então, assim, eu peguei aqui alguns dados. A gente fala, né? Que, por exemplo, pra se fazer aí são 200 quilos de carne, a gente gasta mais de um milhão de litros de água. Então, se eu deixar um quilo estragar dentro da minha casa, se eu não tiver um bom planejamento de como eu vou cozinhar, de como que eu vou fazer o meu alimento, a gente também tá jogando água fora de qualquer jeito. A mesma coisa com o alimento, com uma fruta, por exemplo. Ah, deixei estragar aqui um cacho de banana. Eu não tô só deixando de perder dinheiro, mas a gente tá perdendo um monte de água por trás disso também. Então, é legal a gente ter essa reflexão que não é só o visível, mas um monte de recurso natural que tá sendo consumido antes de chegar na nossa casa. É, até mesmo não precisa ser nem por alimento, né? Se você comprar uma roupa, ali no processo de tingimento, pigmentação, se usa muito de água, se usa muito de energia de uma maneira geral, né? E os recursos energéticos, a gente sabe que a grande maioria são finitos. Então, por trás dessa crise de água, a gente vai ter uma crise de energia elétrica. A Enel, por exemplo, já colocou bandeira vermelha 2 aqui na região de São Paulo. Então, todo mundo vai pagar mais caro pela energia elétrica porque eu não tenho água. Já que a energia elétrica aqui no Brasil é gerada praticamente em hidrelétrica. O que é discutível também, né, Pathy? Porque se fala muito da energia elétrica ser uma energia limpa, mas até que ponto gerar energia elétrica por hidrelétrica é limpa? Porque você teve que represar uma floresta enorme. Aliás, eles falam que energia elétrica é energia limpa. energia limpa, né? Energia limpa, mas é o que você comentou, né? Quantos mil, milhões de hectares a gente teve que desmatar, inundar, e aí quando a gente inunda um local também a gente tem toda a decomposição daquela floresta que está lá e a gente vai estar emitindo também gases para a atmosfera. Tem uma questão também de sociedade mesmo, de ter que tirar as pessoas que viviam daquela região para outras e isso impacta muito também financeiramente. Então, não é bem assim, né? Ela pode ser uma energia limpa na hora que ela está sendo produzida, mas até na hora de chegar, de construir essa usina hidrelétrica tem muito impacto ambiental. Muito impacto ambiental. Eu lembro que na época eu dava aula na Yanguera, a gente, nas aulas de recursos hídricos ou mesmo de impacto ambiental, eu gostava de discutir muito o estudo de caso da usina Belo Monte. lá no Pará, né? Que assim, trouxe muito progresso, né? Se falou tanto, mas o quanto de impacto ambiental e social aquilo gerou? Foi muito. Então, tudo isso a gente tem que colocar, vamos dizer assim, na balança, né? E ver, lógico, que cada tipo de energia, a energia eólica, energia solar, lógico que vai ter o seu impacto, mas o que a gente precisa fazer, e no caso desse tipo de energia, né? Talvez não nós, mas algo maior aí vindo do governo de incentivar essas coisas, é pôr na balança. Qual dessas aqui eu vou ter menor impacto ambiental? E uma maior eficiência a longo prazo, por exemplo, né? Sim. Então, tudo isso também a gente tem que repensar. Aqui, acho que a pessoal da Consunutri tá falando, né? São parceiros nossos aqui da Futura, né? E eles trabalham fazendo assessoria pra empresas alimentícias e tal, e ela fala que eles encontram muitos produtos vencidos, né? Que foi o que eu comentei. Talvez falte um pouco de planejamento nessa área da compra. E uma outra coisa, né, Heitor? Não só da água, da energia que a gente comentou. Quando a gente tá falando de alimento, principalmente carne, a gente tem que lembrar também que tem tudo a ver com a parte de mudanças climáticas. Sim. De emissão de gás de efeito estufa. Então, pra eu abrir um pasto, eu derrubo floresta. Então, em vez de eu tá absorvendo CO2, que é isso que a floresta faz, eu tô jogando CO2 pra atmosfera mais ainda, né, com as queimadas e também, dependendo aí, se for criação de gado e tal, a gente tem ainda o metano também, que é emitido, que é um gás também extremamente prejudicial pra atmosfera. É, e pegando esse gancho aí das florestas, sejam elas inundadas pra fazer uma represa pra hidrelétrica ou uma represa pra utilização aí como reserva de água ou uma árvore que foi derrubada pra abertura de um pasto, a gente tem um dado que é bem interessante, que cada árvore em processo de crescimento ela consegue chegar, dependente da espécie, a sequestrar durante a sua vida duas toneladas e meia de carbono equivalente. É carbono pra caramba. E aí quando você pensa em represar um rio pra fazer um reservatório de água pra uma hidrelétrica, quantas milhões de árvores em processo de crescimento que estavam ali vão agora começar a decompor e perder esse CO2? Isso não só pra isso, né? Se a gente for pensar no uso indiscriminado dos derivados de petróleo, porque a gente ainda é refém desse tipo de energia, se a gente for pensar na grande quantidade de produção agrícola, não só de carne, mas de qualquer tipo de alimento, porque a gente não tem produções em agrofloresta, sempre, sim, das vezes. Existe produção em agrofloresta, mas a grande produção que a gente acaba utilizando pra exportação, pra consumo interno nos países é a monocultura, que é extremamente impactante pro solo, pra água, pro ar e pro meio ambiente local também, as populações que estavam ali. A Renata, ela comentou aqui, que ela pediu comida japonesa agora, e ela ficou extremamente incomodada com a quantidade de plástico nas embalagens. Algumas empresas de delivery estão começando até a mudar um pouquinho da carinha das embalagens, pensando numa questão ambiental, porque a gente tem pessoas mais críticas com relação ao que vão consumir também. Sim, isso é... A gente tem que ter essa reflexão que a Renata colocou e uma vez também antes da pandemia isso, eu fui almoçar no KFC, pedi um prato pronto, né? E eu fiquei muito brava, porque na hora você tava acostumada com o prato mesmo e a comida lá e quando eu pedi nesse dia veio num potinho de isopor o arroz, no outro potinho de isopor o feijão, no outro potinho de isopor o purê e depois um negocinho de papelão o frango. Falei, meu, em uma refeição eu gerei quatro embalagens, fora guardanapo, essas coisas todas, né? Então assim, acho que tá na hora de repensar e aí entra que a gente tinha falado do cidadão e entra também agora o nosso papel coletivo, é de a gente começar também a cobrar esse pessoal aí de empresa, né? Então assim, olha, boicotar mesmo, sabe? Eu sou a favor, Vitor, de boicotar até esse pessoal repensar e falar opa, alguma coisa tá errada, eu preciso refazer meu processo e a forma que eu tô apresentando meu produto da forma que eu tô vendendo. Porque às vezes a gente não sabe o poder que nós temos, mas sem nós consumidores as empresas vão falir. Então se elas não seguirem as tendências, é tudo aquela questão de demanda, né? Ah, eu preciso, meu consumidor é assim, então eu vou fazer isso pra ele. Então tá na hora da gente começar a cobrar mais, investigar mais, sabe? Que tipo de empresa a gente tá comprando, que tipo de serviço eu tô querendo, né? Então muitas vezes aqui em casa tem, né? Falar, mas você vai pagar por isso? Eu falo, vou pagar porque eu sei quem tá fazendo e aí eu fico a minha consciência tranquila e eu tô também contribuindo pro meio ambiente. E outra, né? E tô falando dessa questão alimentar. Às vezes a gente fala, ah, o orgânico é um pouco mais caro. Mas eu sempre também falo, pessoal, é que a gente não faz essa conta. Mas imagina a gente consumindo alimento ultraprocessado, com transgênico, com um monte de agrotóxico a vida inteira. Quanto será que a gente vai pagar de medicamento lá na frente? Quando a gente estiver um pouquinho mais velho. Então será que não dá pra gente investir? Eu não falo nem que é um custo maior. Investir um pouquinho mais agora, ter uma alimentação mais saudável pra quando eu estiver mais velho eu ficar melhor e eu não vou precisar gastar, por exemplo, com medicamento. Medicamento esse que também causa impacto no meio ambiente, na produção, no descarte, no descarte corporal. Sim, né? A gente fala muito da água. Eu lembro quando eu dava essa aula os alunos ficavam um pouco impactados. Nossa, professora, e agora o que a gente vai fazer? Que a gente fala dessa questão. Eu consumo muito remédio, por exemplo. E eu vou eliminar isso na minha urina, nas minhas fezes e dependendo do lugar isso vai pra algum tipo de corpo hídrico que pode ter contato com o manancial onde a gente tá retirando a água pra gente beber. E infelizmente hoje a gente ainda existe tecnologia pra eliminar os hormônios e outras coisas a mais que a gente tem na água porém são poucas as estações de tratamento que fazem isso. Então a gente tá tomando água com tudo isso de novo. E eu acho que é uma questão da gente parar pra pensar também que tudo isso não tá indo só de novo pro ser humano. não é só a gente que tá consumindo mas a gente já tem um monte de trabalhos mostrando que outras espécies estão ficando inférteis então peixes que não conseguem se reproduzir anfíbios que não conseguem se reproduzir por conta de hormônios disponíveis na água ou trocentos outros medicamentos. E é uma judiação pensar no Brasil que tem tanto recurso hídrico e trata tão pouco as suas águas. A gente tem pouquíssimas estações de tratamento se a gente for pegar uma quantidade percentual a gente não trata 100% do que a gente gera em esgoto. E a gente poderia também gerar menos disso em casa porque existem aquelas pessoas que venceu o medicamento joga no vaso sanitário que é um absurdo mas isso é uma cultura lá de trás, né? Hoje a gente já tem as UBSs que recolhem farmácias que recolhem pra dar a destinação correta e a gente tem a questão de comprar em doses certas também. Não tem que ter farmacinha dentro de casa até porque automedicação não pode ser feita, né? Então a gente tem todas essas questões a se pensar. Produtos de limpeza que a gente acaba consumindo em excesso e a gente tem substitutos naturais pra isso nada que um ótimo vinagre não resolva na sua vida ou um produto feito à base natural de laranja de limão que contém ácidos ali que vão ajudar a limpeza. Não tô falando de poder de desinfecção e de germante simplesmente no poder de limpeza só pra gente parar de consumir um pouquinho de tudo isso que também é super importante. E a questão eu acho que voltando só nas embalagens que você ficou incomodada com a quantidade de embalagens a Renata também comentou que ficou incomodada esse poder que você comentou sobre não consumir surtiu efeito até em aplicativos de alimento um dos aplicativos mais utilizados pra solicitar delivery que é o aplicativo da Bandeirinha Vermelha que eu não vou falar o nome pra não fazer propaganda ele mudou um pouquinho das embalagens principalmente de plástico e de isopor depois que houve um protesto enorme nas mídias sociais então a gente tem que pensar que esse poder ele existe Sim, existe e aí entra também esse poder da nossa participação além de cobrar as empresas eu falo muito da participação mesmo em associações aí entra a parte coletiva então eu posso fazer parte por exemplo do conselho municipal de meio ambiente da minha cidade porque lá que são tomadas as decisões e aí entra a questão da política pública vamos fazer legislação pra melhorar isso na semana passada a gente teve uma live falando do ODS 2 que é sobre fome zero e agricultura sustentável e teve um convidado nosso que é lá de Florianópolis ele é vereador e ele conseguiu aprovar um monte de lei muito legal voltada pra agroecologia tem uma área lá que é uma zona também que é isenta de agrotóxicos então eles criaram lá uma área que não pode ser utilizada tem uma lei da agricultura familiar também pras escolas de compostagem então assim a gente tem esse poder participativo dentro do município dentro da universidade dentro da nossa escola dentro do nosso condomínio então eu moro num condomínio nunca teve nada porque a gente não pode começar um movimento legal nem que for pra começar uma coleta seletiva que é tão assim a gente fala que é simples mas de fazer não é mas eu falo que assim quando a gente for pensar em níveis de gestão de resíduo é uma das últimas que a gente tem que pensar na reciclagem mas a gente pode começar a fazer isso dentro do nosso condomínio com pessoas que querem também ajudar então a gente tem vários exemplos legais em São Bernardo tem um bairro ecológico também eu lembro que eu levava os alunos lá e lá eles se ajudam eles recuperaram nascente recuperaram córrego então é o poder da união da colaboração pra um bem maior também tanto ambiental como social e pela saúde acho que a gente também tem que levantar um pouquinho da cadeira e fazer alguma coisa sempre não tem jeito sim e aí só pegando a vertente que você falou do município de São Bernardo essa semana foi divulgado que São Bernardo ganhou um prêmio dentro dos recordes mundiais o município que mais reciclou óleo de todo mundo então ele está citado no livro de recordes junto com a Ação Triângulo São Bernardo reciclou muito óleo nos últimos anos na verdade reutilizou né pra produção de biodiesel e saímos aí nos recordes com relação a isso o que é bem legal só que a gente também tem que pensar que a gente não está fazendo isso pra uma gratificação pra um selo verde as pessoas precisam se acostumar a mudar a rotina é hábito né e aí um hábito importante também que eu lembrei agora e que a gente tem que falar porque estamos aí em semana não só do meio ambiente mas sábado que vem é dia dos namorados né e aí tem o pessoal lá de compra de presente e tal um hábito também que aqui em casa a gente já adotou faz tempo e os meus amigos acabaram adotando porque a gente vai falando 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 é de não ter também quando a gente vai presentear não ter muito essa coisa de embrulho então né assim é dia dos namorados eu quero fazer o mais lindo possível né vou colocar um monte de papel um monte de plástico um monte de fita olha quanto resíduo a gente está gerando então eu sempre falo isso né ontem veio uma amiga que eu comprei um negocinho pra ela ela falou ó mas eu vou te entregar assim mesmo que você sabe que eu não dou nada com embalagem ela falou não eu sei e quando for dar alguma coisa pra você também eu não preciso colocar embalagem então assim ah Patrícia eu vou dar sem embalagem nenhuma não tudo bem você pode dar uma embalagem mas cuidado nesse negócio de caixa dentro de caixa que depois vai num saquinho que vai na sacolinha então assim besteira besteira gente seja um namorado consciente namorados conscientes aí também pensem também às vezes num produto legal e às vezes não precisa nem ser produto uma experiência um passeio gostoso né num parque aí também um piquenique legal tem tanta coisa que a gente pode fazer que não precisa um valor né assim alto alguma que não seja coisa mas algo também que seu parceiro parceira goste também vai ajudar nessa questão ambiental e já que a gente tá pegando essa questão agora de família né eu acho bem interessante as famílias que têm crianças porque as escolas principalmente no mês de junho trabalham muito a questão ambiental por conta do dia do ambiente e a gente sempre vê a consciência ecológica trabalhando ali com as crianças e as crianças levando isso pra casa e se os pais começassem a dar mais ouvidos pros filhos que têm essas informações para trazer as situações melhorariam muito e eu acho que essa pegada aí com relação a mudança de consciência quanto mais cedo ela surgir pra uma pessoa é melhor e ela tem que vir de casa porque mesmo que a escola trabalhe lá no âmbito escolar a consciência ecológica o não consumo o reciclar o reduzir o repensar se dentro de casa a criança não tem esse exemplo ela pode se tornar um adulto extremamente consumista ela pode se tornar um adulto extremamente avesso às questões ambientais e a gente sempre fala como você mesmo citou das futuras gerações das futuras gerações só que a gente não esquece que futura geração não é só o meu filho não é só o meu neto não é só o meu bisneto futura geração sou eu daqui 10 anos futura geração sou eu daqui 20 anos então você tá falando hoje o que você vai colher daqui a pouco daqui a pouco ele pode ser 5 anos pra frente que a gente nem imagina e a gente pode estar passando por meio aí de uma catástrofe ambiental enorme como uma falta de água uma diminuição da quantidade de alimento por conta de uma crise ambiental aí a gente lembra dos grilos que a gente teve grilos e gafanhotos vindos do sul da Argentina pra cá que trouxe um alarde todo lá no sul do Brasil mas gente são espécies que acabam se reproduzindo por uma série de condições até mesmo excesso de calor disponibilidade de alimento e não é uma praga do Egito mas a gente influenciou muito pra essas espécies crescerem sim e você sabe eu sim eu não cheguei a ler profundamente mas tem alguns estudos que estão mostrando que essas pandemias agora vão ser cada vez mais constantes infelizmente porque a gente tá invadindo espaço de onde a gente não deveria estar né então muita coisa sendo introduzida a gente consumindo coisas que não deveria então é algo assim pra gente refletir mesmo daqui pra frente se a gente não quiser passar por tudo isso de novo do que a gente tá passando né eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho pra se estabilizar mas tem relação íntima com as questões ambientais de como a gente interage com o nosso meio a gente tem dentro do da CIEA até falar um pouquinho sobre isso que eu acho que é importante CIEA é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São Paulo cada estado tem o seu e aqui dentro da nossa comissão é que eu faço parte a gente tem um GT de saúde única porque quando vê essa questão da pandemia né a gente pensa muita gente tem essa acha que é diferente né meio ambiente é uma coisa saúde é outra mas não então existe né um pessoal que estuda sobre isso de saúde única que aí vem um bem estar social ambiental e animal então esses estudos mostram várias coisas pra nós né que enquanto a gente tiver do mesmo ritmo as pandemias vão continuar acontecendo né então também já fica um alerta que tem tudo a ver quando a gente estava falando da forma que a gente vive da forma que a gente consome e etc é e já que a gente pegou esse gancho de pandemia eu não vou deixar de falar do SUS que eu acho que o sistema único de saúde as pessoas precisam entender o que é então SUS não é só vacina SUS não é só a UBS não é só a UPA não é só o hospital público pra fazer cirurgia pra marcar consulta toda toda a vertente do SUS vai trabalhar com saúde integral e o SUS cuida por exemplo de coleta de resíduos o SUS cuida de gestão de parques urbanos o SUS cuida de preservação ambiental que influencia diretamente na nossa qualidade de vida então o SUS é muito mais amplo né se a gente entendesse a complexidade de um sistema único de saúde a gente entenderia por que ele é tão invejado por outros países e por que que aqui muitas vezes não dá certo um monte de coisas né e aí já que a gente pegou essa linha legislações ambientais Brasil tem uma das melhores legislações ambientais do mundo e você que foi professora de legislação ambiental conhece de cor e aplica todas elas qual é a situação atual sobre as reformas que se fizeram lá atrás nas legislações o que a gente trouxe de mudança positiva e o que ainda precisa melhorar para que a gente tenha um dia a dia um pouco mais ecologicamente correto é como você disse né a nossa legislação é uma das mais completas né assim do mundo a gente tem legislação para tudo ambiental isso também isso é bom é lógico que não são as mil maravilhas a gente sempre fala assim a gente tem a legislação mas a gente não tem quem fiscalize muitas empresas não cumprem o próprio estado município acaba não cumprindo isso sempre foi assim o que a gente tem visto nas últimas nos últimos anos principalmente nos últimos quatro cinco anos para cá é que o que a gente tinha de legislação acaba sendo aí é sofrendo um desmonte então para você ter uma ideia né a gente tinha uma um departamento especial dentro do município do meio ambiente só de educação ambiental foi eliminado né foi cortado não precisa né na visão não precisa mais é algumas legislações também estão sendo revistas então é o caso aí do licenciamento ambiental que ficou bem em pauta aí nas últimas nas últimas semanas né então assim grandes obras que eles falam que é de interesse é socioeconômico então estradas aeroportos etc não precisa mais de licenciamento ambiental e a gente tem que entender o seguinte licenciamento ambiental pessoal é um processo que vai cuidar não só do ambiente do meio ambiente mas vai ser para o nosso a nosso favor a nossa favor a nossa saúde né então assim não é algo que eles falam que é muito burocrático eu concordo tem coisas que são burocráticas eu trabalho com licenciamento ambiental eu sei como é para as pequenas empresas a gente tem muita coisa que tem que ser atendida e agora para as grandes empresas que tem realmente impacto ambiental não vai precisar é um absurdo retrocesso retrocesso né então assim são questões principalmente voltadas a dinheiro né e tal então assim não precisa de licenciamento imagina né eu vou construir uma estrada eu vou me autodeclarar falar assim olha está tudo certo a minha estrada viu gente Heitor não precisa vir aqui fiscalizar não pode me dar licença né aliás nem precisa de licença né porque a legislação não 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 fala que não precisa mais e eu vou fazer o que eu quiser ninguém vai fiscalizar não preciso apresentar nenhum tipo de plano de gestão ambiental nenhum tipo de plano de monitoramento então isso a gente vai sofrer muito né assim daqui pra frente se isso realmente é for né for aprovado no Senado né que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aí agora foi pro Senado mas a gente vai ter os reflexos daqui uns anos isso com certeza então tudo que foi feito é no reflorestamento das áreas degradadas né recuperação de áreas degradadas por esses empreendimentos ou são legislações diferentes não entendi isso vai impactar até na recuperação das áreas degradadas por esses empreendimentos ou a compensação ambiental ela tá em legislação diferente não a gente tem legislações diferentes mas assim pra eu dar por exemplo né num processo de licenciamento pra licenciar a sua empresa hoje se você tá dentro de uma área de preservação você deveria compensar essa área se eu não preciso mais de licenciamento quem que vai saber se eu preciso compensar ou não? Concorda? Que não vai ter ninguém lá pra olhar porque hoje a CETES faz isso ó Patrícia a sua área tá dentro de um local de área de preservação então você nem poderia estar aqui mas se você já tá né eu tô simplificando tá gente não é tão simples assim mas ah se você já tá então você tem que compensar em outro lugar se eu não preciso mais dessa licença quem que vai falar isso pra mim? Então vai ficar por isso mesmo esse ambiente degradado sem compensação nenhuma né então muita coisa e assim a gente tem que tomar cuidado né porque muitas coisas que foram conquistadas ao longo desse tempo a gente tem que tomar cuidado pra não perder essa semana também saiu relatório aí de qualidade do ar do estado de São Paulo né pela CETESB a gente vem melhorando a qualidade do ar né lógico que cada cada organismo tem uma forma de reagir eu quando vou pro centro de São Paulo por exemplo eu volto bem mal porque né muita poluição e tal mas assim pelos índices pelas as questões quantitativas mostram que ela vem reduzindo ao longo dos anos mas por quê? porque tem política pública que fala de inspeção de carro é um combustível mais limpo né então a gente tem aditivos que vão no diesel que vai reduzir os níveis de óxido de nitrogênio por exemplo então tem coisas que estão sendo feitas se a gente começar a tirar toda essa legislação a gente vai voltar a níveis de novo alto e aí é o que você falou do SUS por quê? eu falo isso né se a gente investe em meio ambiente a gente vai estar deixando de gastar com pessoas internadas pessoas com problemas de saúde sério aí na questão respiratória e aí se enfocar nos problemas maiores essa é a ideia mas tem gente que parece que não entende isso né que investir no saneamento básico investir aí em combustíveis mais limpos isso também vai vamos dizer assim dar uma folga para o sistema único de saúde lá na frente é e eu acho que esse investimento ele pode ser bem simples ele pode surgir na nossa casa porque o fato de você ter uma árvore plantada na sua calçada você já melhora muito a estética você já melhora muito a umidade relativa do ar porque você vai ter mais evaporação ali a qualidade do ar vai ficar melhor em nível local microclima e tem muitas pessoas que não tem né tem aquela calçada extremamente cimentada e não abre espaço para que aquele coitado daquele solo receba água porque está tudo pavimentado impermeabilizado ou quando planta uma árvore e não escolhe corretamente a espécie cerca essa espécie que ela fica sem oxigênio e depois ainda tem a pachorra de ligar lá no serviço ambiental da prefeitura e falar olha a árvore que vocês plantaram aqui ou que eu plantei aqui está estourando minha calçada e meu encanamento mas ela só está estourando porque ela não tem espaço para crescer tadinha se cada um de nós trazemos uma árvore pelo menos a gente estaria muito mais feliz sim e uma outra coisa também quando a gente tem por exemplo árvores perto da nossa casa tem essa questão da umidade e também da temperatura então em vez de eu gastar com ar-condicionado se eu tenho árvores ali a minha casa vai ficar muito mais fresca e eu vou evitar também o consumo de energia por exemplo então assim é uma coisa puxando a outra são benefícios atrás de benefícios quando a gente tem essa visão aí de sustentabilidade dentro da nossa casa dentro do nosso trabalho etc né pegando a galera aí de Santo André que faz o percurso pela Prestes Maia saindo da Avenida Lions e indo lá para a universidade a Prestes Maia é extremamente arborizada em dias quentes a gente tem uma diferença média de 2 a 3 graus embaixo daquelas árvores e no local sem árvore nenhuma é um conforto térmico enorme que as espécies dão enorme a Rose está falando aqui o pior que as pessoas que cimentam a árvore exatamente tem pessoas que cimentam a raiz da árvore ou até pintam a árvore com aquele cal branco e tem árvores que tem lente celas que são pequenas aberturas no cal e para respirar você não pode passar tinta ali em cima mas é um costume que muitas pessoas infelizmente têm achando que estão embelezando a árvore mas é uma questão extremamente prejudicial para coitado da espécie e pelo amor né gente folha de árvore caída no chão pétala de flor não é sujeira né pelo amor de Deus não vou plantar uma árvore que vai fazer sujeira na minha calçada eu quero morrer quando eu escuto isso sim é a gente tem um material muito rico né que pode ser reaproveitado reprocessado e voltar para o meio ambiente aí como nutriente né vocês biólogos aí sabem até mas o que eu mas eu já vi isso mesmo ah eu vou cortar essa árvore porque está dando muita sujeira e etc né então como que a gente está de novo né a gente está tendo desperdício de matéria-prima de matéria-prima novamente que poderia ser utilizada aí em algum tipo de processo e é algo que está falando muito né assim nos últimos 10 anos também que é a economia circular e dentro da economia circular a gente tem essa coisa mais voltada para o orgânico né para as coisas da natureza e a gente tem algo voltado mais para a parte tecnológica que seria de reciclagem etc mas quando a gente fala dessa questão orgânica é a gente pensar em produtos que se decompõem de maneira mais fácil mais rápida então de produtos menos processados vamos dizer assim que a gente consegue dar esse ciclo mais circular aí também ciclo circular né ficou meio mas é isso essa economia mais circular dentro do meio ambiente também é só a gente pensar né quanto mais beneficiamento industrial um determinado bem ou produto possui mais distante do natural ele tá e por consequência mais tempo ele vai levar para decompor aquele material se você pegar aí fraldas por exemplo que são extremamente industrializadas levam vários processos de industrialização você vai ter muitos anos para a decomposição daquele material então é só a gente pensar nisso foi industrializado demais tem muito processo industrial embutido vai demorar mais para o meio ambiente dar conta disso o meio ambiente vai dar conta um dia vai podemos não estar vivos para ver essa conta com você sim podemos não estar vivos e eu acho que tudo parte um pouco de consciência ambiental né Pathy as pessoas elas acabam esquecendo eu costumo dizer isso para todos os nossos biólogos em aula as pessoas esquecem que o ser humano é apenas mais uma espécie dentro do planeta e portanto deveria se comportar nós não somos os mais importantes e nesse dia que a gente comemora tanto a discussão relacionada ao meio ambiente a gente precisa lembrar que nós somos o meio ambiente nós fazemos parte dele mas eu não sou melhor do que a formiga eu não sou melhor do que o gavião as a destelha eu não sou melhor do que a serpente porque todo mundo vive em uma codependência estamos no mesmo planeta afinal de contas sim somos uma comunidade e a gente depende um do outro né todos os seres né então realmente é isso que a gente esqueça um pouquinho do ego e fique um pouquinho mais eco né que tem essa visão mais eco também para a gente viver num mundo melhor bom estamos aí nos últimos minutinhos da nossa live temos seis minutinhos alguém aí fez alguma pergunta galera se alguém quiser fazer alguma pergunta eu tenho aqui a Vanusa que colocou que meu sonho é morar em uma casa onde tenha muitas árvores e plantas Vanusa eu tenho muitas plantas e eu moro num apartamento se você olhar minha sacada tem vazio pendurado para tudo quanto é lado e aí vem a questão também de reaproveitar material né não é porque eu não tenho um vaso que eu não consigo plantar eu posso pegar a garrafa verde cortar no meio colocar a minha terra e cultivar o meu alface que eu vou comer a minha cebolinha então dá para adaptar tem muita coisa que dá para a gente aproveitar é a cartela de ovos que vira sementeira tem uns reaproveitamentos bem interessantes aí e quando começa né que nem tem uns memes né falar doida o doido das plantas é quando a gente começa a gente fica esses doidos das plantas mesmo que a gente começa a plantar em todo lugar e que nem você falou pegar algum tipo de recipiente e já fazer de vaso aqui em casa também principalmente na pandemia isso aqui também mudou um pouquinho embora eu sempre falho sobre isso eu não tinha nada aqui plantado por causa de questão de tempo e tal e aí na pandemia agora sim tem alecrim tem hortelã tem até um agora um pé de pimenta biquinho que a gente já pega já põe na salada direta é uma delícia maravilha e a questão de reaproveitar os materiais a gente fala muito do pet porque ele ficou super conhecido nas oficinas de reciclagem de reaproveitamento mas a sua xícara que quebrou a alça não joga ela essa cerâmica ela tem potencial pra virar outra coisa dentro da sua casa basta a gente ser criativo que a gente consegue achar um cantinho pra absolutamente tudo mas eu também gostaria de morar numa casa lotada de árvores vamos querer uma vila vamos querer uma vila dos amigos e todo mundo pra lá exatamente aí a gente lota de gato de planta pronto viramos a velha dos cintos pô eu acho que é um sonho legal também se sonhar junto né já temos até algumas vilas ecológicas poxa vida porque não sim sim verdade e que aí a gente pode transformar assim eu falei o nosso condomínio locais no nosso bairro uma praça é assim começar a fazer gente começar a fazer alguma coisa sempre vai ter alguém que vai falar mal mas sempre vai ter as pessoas também que vão apoiar vocês pra iniciar um projeto enfim né de começar algo aí no local de vocês pegando essa parte aí de praças alguém falou de horta comunitária vamos lá o Thiago na minha cidade Bauru temos muitas hortas comunitárias mas existe algum tipo de horta comunitária para condomínio e aí Paty sim sim existem alguns condomínios que iniciaram aí também as suas hortas e lógico tem que ter um combinado né pra não eu plantei o Heitor foi lá e pegou não como é comunitária todo mundo vai plantar e todo mundo vai poder colher então existe isso em condomínios existe isso já em shoppings tem o caso do Shopping Eldorado né que o telhado deles lá virou também uma horta e tal um telhado verde com horta isso é bem legal então existem algumas algumas experiências desse tipo sim né e fora as hortas aqui também aqui no ABC tá cheio né nas linhas de transmissão aí da Eletropaulo que são locais que a gente não pode ter nenhuma atividade mas tem um monte de horta aí também acontecendo várias hortas rolando aí também ó tem alguém aqui a Consonutri tá falando que tem hortas até em hospitais pra uso interno e a professora Alessandra lê um beijo plantas gatos e muito silvestre circulando sonho exatamente é sonho pra gente sair dessa selva de pé de pedra ou transformar essa selva de pedra em algo um pouco mais verde né verdade vai ter uma serpente lá também com a Lê é aí a gente já faz o controle de outros organismos mas eu deixo as serpentes lá com a Lê morro de pedra deixa com ela deixa com ela deixa com ela Pati foi um privilégio te receber aqui hoje gostoso bater esse papo com você mas o nosso horário está chegando ao fim gostaria que você deixasse uma mensagem aqui pro nosso dia mundial do meio ambiente pra galera eu acho que nesse dia do meio ambiente pessoal vamos focar também na nossa saúde mental que eu acho que o principal né nisso tudo é pensar também que o ritmo de trabalho que a gente tem isso tudo influencia também na questão ambiental de como a gente vai se comportar e como a gente vai consumir então cuidado dessa forma louca que a gente está eu sei que está todo mundo assim mas se a gente não estiver bem né é uma coisa também que eu venho refletindo muito não adianta eu querer ser poxa só militante ambiental não sei o que mas se eu não estiver bem as coisas não vão pra frente então se cuidem né muito reconectem-se aí com a natureza nos momentos possíveis de vocês né que com certeza isso vai ajudar a gente ter outras ideias a gente ser mais criativo e aí sim a gente vai poder fazer mais pelo meio ambiente né mas vamos repensar primeiro a gente o nosso interior que está meio perdido o nosso ser em vez do ter né como a gente estava falando do consumo né então pensar no nosso ser aí que acho que tudo tende a se encaixar e a gente fazer a nossa parte aí a gente tem que estar bem pra gente fazer algo pelo meio ambiente senão não adianta exatamente a gente precisa começar a se integrar mais voltar às origens né e aí galera utilizem mais o que vocês têm em casa a galera aí da horta pega a borra do café que você vai descartar a casca do ovo transforma em adubo utilize o que você tem e a criatividade do ser humano é incrível pessoal muito obrigado por todos que estiveram aqui todas as participações pra galera de Bauru um beijo pra Bauru pessoal Consunutri que também por aqui participou bastante meus ex-alunos também os meus alunos atuais que estão aqui muito obrigado muito obrigado Pathy muito obrigado a Futura por ter participado aí na sua pessoa e tenha um excelente dia do meio ambiente e vamos à luta porque se a gente não se mexer quem se mexe pela gente né eu já tive fui pra Paranapiacaba hoje foi um dia lindo já foi se reconectar com as raízes reconectar lá foi ótimo e obrigada para o pessoal que não segue a gente ainda no Instagram né a roupa futura consultoria a gente tem várias coisas também relacionadas às questões ambientais então quem puder seguir a gente continue porque a gente tem várias dicas trazendo várias informações importantes e as lives também que ocorrem sempre também obrigada pessoal sigam a Futura sigam a gente aqui do Bio Underlining Anguera teremos mais lives ao longo de todo mês de julho quem sabe e dos próximos semestres a gente vai falar um pouquinho bastante aí de assuntos diversos biomedicina biologia vai ser bem bacana estamos aí com vários projetos Pathy obrigado tenha um excelente final de semana beijos gente beijo Ale beijo pra todo mundo que participou aí até mais gente tchau tchau